...que te constrange, acusações, ameaça, dizendo que a casa dele vai cair, dizendo que a gente sabe de quem a gente está se tratando, Moraes. A gente sabe. Então, sempre, dessa maneira, o que não estão formados, não estão aptos a fazer, a proteger, não estão aptos a atrapalhar nesse difícil. Na verdade, super nervosos e tentando... Eu percebi que, quando eu falava, de alguma maneira, isso me trouxe uma certa defesa, chegou um momento em que o Honório havia me dado um tapa, eu disse que ele não poderia me agredir, ele disse que, ah, se eu te agredisse, você iria saber exatamente o que é de verdade uma agressão. Eu falei, não, você deve proteger, você não pode fazer isso, você sabe disso. O oficial do dia, chamado Moraes, que não dava para perceber a identificação, porque ele tinha alguns objetos, e um desses objetos foi utilizado para poder conseguir arrombar a porta, a chapa de ferro, uma espécie de matel de metal. Então, não dava para... E isso ele autodesmumbrou que o nome dele é esse, espero que seja, e foi esse que está no processo tanto do 22 Batalhão, onde a gente fez a comunicação do ar, quanto na 21ª IP, onde tem durante a ocorrência. E disseram, a gente sabe onde ele pode se encontrar, a sua casa vai cair, então vejo isso como um tom de amanhaça, o peido que você der a gente vai sentir de onde estiver. Moraes ainda pegou, anotou no papel as minhas informações, ainda queria o meu telefone, eu disse que não daria telefone, e ainda perguntou se eu iria fazer alguma denúncia, a qual eu não respondi, e o que demonstrou, a meu ver, claramente um despreparo e uma preocupação da parte dele, porque ele está percebendo o que ele está fazendo. Então, de certa maneira, você vai fazer alguma denúncia? Não, é só para eu saber, é só para eu saber, para que eu possa me precaver. Então, é um absurdo. É um absurdo, eu acho que a denúncia de fato é fundamental, eu acredito que tem lógica, sim, pensar que já que eu estou exposto, porque ficando calado, ele já tem as minhas informações, eu vou ficar com medo, se eu não fizesse isso, ficaria com medo. Sinto medo nesse momento, porque não sei qual é o futuro, mas as coisas têm que ser mudadas, e você tem que se acreditar que é possível que elas mudem. Esse é o passo, o passo inicial. Agora, e aí eu desconforto do Estado, porque a polícia, que é uma das forças que deve oferecer proteção, ela não faz isso, mas eu não acredito que o Estado vá conseguir oferecer proteção e segurança para mim. De fato, isso me preocupa. Isso é uma coisa muito séria e eu vou ter muito cuidado em relação à minha proteção. Eu não estou seguro de estar na Maré. Eu acho que é uma boa repercussão que está acontecendo. Acho que dá para a gente contar quantas perícias já foram feitas na Maré. Não sei se mais do que as que aconteceram hoje. Possivelmente nunca foram feitas. Então, toda essa repercussão força a que o processo antes, que seja mais rápido, que a punição, pelo menos disciplinar, aconteça. Mas eu sei claramente que os punidos não vão ficar satisfeitos. E não me sinto seguro de estar na Maré, de estar na cidade. Sei que eles têm as minhas informações. Não precisa eles fazerem alguma coisa. Basta eles pedirem para que eu me faça. Então, de fato, isso... A sua casa está periciada hoje? Foi. A de todos que estiveram na delegacia. Quantos? Quatro. Quatro. Hoje, quatro. O que vai ser feito a partir da perícia? Quais são as medidas judiciais? Não, em relação à perícia, quem faz é a polícia civil. Cabe à polícia civil essa investigação. O que nos cabe é a cobrança da velocidade dessa investigação. Gente, isso que a polícia vai fazer. O que a polícia vai fazer. Agora, vocês querem alguma resposta do comando da polícia? Não, por exemplo, isso aconteceu ontem. Isso aconteceu ontem, não tenho mais nada de dúvidas, vão receber. Ontem eu já conversei com algumas pessoas. Mas o mais urgente era o registro na delegacia, porque isso tinha que ser formalizado. Isso não pode ser tratado como uma conversa, isso tem que ter institucionalidade. Então, tinha que... Cabe à polícia civil sim a investigação. Não é só um crime militar. O crime militar tem que ser tratado como crime militar. Mas há um crime cometido pelo Estado. A polícia está ali como uma polícia de um Estado, de um governo. Então, há uma responsabilidade do governo do Estado sobre isso. Inclusive, quem será provavelmente processado... Não é só um crime militar. 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 Não é só um crime militar.